O Fabrício fez o transplante de córnea em 2019. Hoje ele tem uma nova vida. Ah, eu consigo deixar pelo menos a distância de um braço ali e ler tranquilamente. Antigamente a minha leitura tinha que ser assim, muito próxima. Hoje não, hoje a minha visão é muito legal. E eu consigo ler também coisas que estão à distância, como placas, que é o que me atrapalhava muito na questão da habilitação, projeções na parede. Então assim, está muito boa. Não tenho o que reclamar. O meu transplante, ele foi um transplante que foi abençoado por Deus mesmo. Voltar a enxergar pode ficar mais fácil a partir de agora. Isso porque um estudo promissor está buscando diminuir a necessidade de transplantes de córneas. Cientistas desenvolveram um implante feito de proteína de colágeno. De acordo com um estudo publicado na revista Nature, esse implante restaurou a visão de 20 pessoas com córneas doentes. A maioria já tinha perdido totalmente a visão antes do procedimento. Atualmente, a única maneira de recuperar a visão é por meio de um transplante de córnea. No entanto, o Brasil passa por uma escassez de doadores. De acordo com o Sistema Nacional de Transplantes, mais de 24 mil pessoas esperam na fila por um transplante desse tipo no país. Em geral, qualquer pessoa pode doar. Depois é feita a triagem e a gente separa as córneas que são aptas para transplante. Para receber, existe a fila que os médicos transplantadores podem escrever. E uma coisa interessante da córnea é porque a córnea não tem vasos sanguíneos. Ela é um tecido avascular, como se fosse uma pequena lente. E por não ter vasos sanguíneos, não há problemas de compatibilidade. Então, qualquer tipo sanguíneo pode doar para qualquer outro tipo sanguíneo. Especialistas destacam que o novo método não é invasivo e que o implante pode ser inserido por meio de uma pequena incisão no olho do paciente, feita de forma precisa e segura, seja por laser ou procedimentos manuais. O implante artificial pode ser armazenado por até dois anos. Uma vantagem sobre as córneas humanas doadas, que devem ser usadas dentro de duas semanas. A expectativa é que a nova tecnologia ajude o maior número de pessoas com problemas de visão e reduz a fila de transplante de córneas em todo o mundo.